E me mata, ai se eu te pego mais, se eu te pego mais Sábado na balada, a galera começou a dançar E pra ser a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E pra ser a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Filho, nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Música